Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu queria falar aqui com vocês sobre o Marketplace do Nod, seu querido bom cripto, né? Bom, basicamente a gente tá vendo aí no começo que tem muita gente falando, ah, ou o Marketplace vai fazer o jogo subir, ou o Marketplace vai fazer o jogo descer, mas eu quero colocar até um meio termo aí pra gente também, tá? Vamos fazer uma análisezinha meio mediana aí, também mencionar essa queda do token, mas antes de tudo, vamos pra mensagem do nosso patrocinador, e aí a gente começa o vídeo. Primeiro eu quero falar sobre o Marketplace. O que a gente ouve aí, principalmente, das pessoas falando sobre o Marketplace do mundo? Ou as pessoas falam que vai derreter, ou as pessoas falam que pode não derreter, certo? O que que eu acredito que a gente tem de possibilidade pra acontecer aí na nossa Bitcoin? Bom, galera, primeiro, vale lembrar que o Bom Cripto, ele é um jogo que tá chamando muita atenção, tá? De muita gente. Tem muita gente que não conseguiu entrar no começo. Eu, por exemplo, gente, eu não entrei no Bombe a 500 reais porque eu não tinha dinheiro na época. E imagina se eu tivesse entrado lá na hora da pré-venda, né? Mas, enfim. Tem muita gente que sabe, hoje, que o Bombe é um dos projetos, um dos únicos projetos que realmente estão salvando aí, né? Os jogos NFT. O Axie, tá certo que ele é um projeto muito confiável, é um projeto aí que tá no mercado há muito tempo, e que ele tem, assim, muito dinheiro pra se manter estável, ainda que ele não esteja dando muito rendimento, ainda que não esteja muita gente interessada, mas o Bombe Cripto é um projeto que, atualmente, ele tá conquistando aí, né? A atenção das pessoas. E quando o projeto conquista a atenção das pessoas, é um projeto que tem tudo pra dar certo, né? Porque quando as pessoas se sentem confortáveis no projeto, elas reinvestem nele tranquilamente, entendeu? E o que que eu acho, né? Que vai ter... O que que a gente tem que pensar na hora do Marketplace lançar? Primeiro, NFTs. Se a gente olhar aqui, a gente bateu, hoje, 12 milhões, se eu não me engano, né? Não sei, matemática básica. Mas vamos lá, 12 milhões de B-Heroes. O que que isso nos leva a entender, galera? Com 12 milhões de B-Heroes, a gente tem aí um número muito grande de heróis comuns, certo? E esses heróis comuns, galera, vão ser heróis que vão estar muito inflacionados, principalmente, né? Quanto menor a raridade, mais inflacionado vai estar essa classe, né? Essa raridade de heróis. Então, o que que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar aí, cara, que um herói comum valha, sei lá, 2 B-Coin, entendeu? Por quê? Vai ter muita gente, gente, com muita... com muita vontade, né? Com muito bicho cheio ali, que não tá nem usando, né? Até porque tem outros melhores. Eles vão querer vender qualquer dinheiro que entrar pra essas pessoas que têm muito dinheiro aplicado aí no jogo e tem muito herói parado. Eles vão querer aplicar. Vão querer vender, quer dizer, né? Querer pegar esses tokens só pra fazer um lucro a mais, né? Até porque não tá servindo de nada na conta do cara. O que que eles podem fazer aí, se a galera do Bomb Kripto me ouvir, se os desenvolvedores ouvirem isso aqui que eu tô falando, inclusive vai ser muito interessante, o que que eles podem fazer pra evitar com que o valor de entrada se torne muito baixo e aí essas pessoas que entrem com muito pouco tokens... Evitar com que essas pessoas que entrem com muito pouco tokens, ao longo do tempo, elas deixem de farmar, né? Tanto o B-Coin assim. Bom, podem bolar alguma forma de deixar mais proporcional, né? A forma que... A forma de rendimento, né? Com base na forma que você investiu. Ou então, eles podem... Como se diz... Peraí que eu vou ter que pensar. Eu vou até pausar aqui porque eu esqueci o que eu tinha na cabeça. Lembrei. Eles podem, galera, basicamente, colocar um valor mínimo ali pra você anunciar no mercado, né? Eu não sei se isso... Se as pessoas vão gostar tanto, assim, disso. Porém, eu acredito que se você coloca ali um valor mínimo no marketplace, as pessoas se tornam incapazes, né? De entrar com muito pouco token e acabam que as pessoas que vão entrar no jogo, elas acabam sustentando mais do que se elas tivessem entrar, sei lá, com 10 tokens pra comprar 10 bonecos, entendeu? Vamos supor que o herói inflacione muito, né? Mas, basicamente, a gente tem aí também... Tem gente aí fazendo cálculos, né? De heróis que... Com base na utilidade deles, né? Ah, no tempo de payback e tudo mais. Faz sentido sim, tá? Faz muito sentido, principalmente pras raridades maiores. Porém, eu acredito que as raridades menores, elas vão ter um valor bem abaixo do esperado do rendimento delas. Por quê? Porque tem muita gente que nem usa herói comum, entendeu? E tem muita gente que não vai querer necessariamente pegar os heróis e upar eles, entendeu? Outra coisa que a galera do Bomb Cripto pode fazer é meio que obrigar as pessoas a queimarem NFTs e upar uns NFTs depois de um certo tempo pra meio que equilibrar esse tempo de investimento aí, equilibrar o valor de Bitcoin que vai entrar no jogo de novo. Fora que eles também podem fazer um buyback e um burn dos tokens e tudo mais. Basicamente, galera, eu acredito que, vendo como os desenvolvedores estão com muita vontade de manter o projeto vivo, eu acredito que a gente pode até ficar um pouco mais tranquilo no Bomb Cripto, né? Só que a gente tem que lembrar, ainda é um jogo novo, certo? Apesar de ser um jogo que tá num hypezinho legal e tudo mais, é um jogo novo, né? Eu nunca na minha vida vou falar que o Bomb Cripto... Eu não vou falar nunca na minha vida, né? Vai que alguma coisa acontece. Mas eu nunca vou falar, pelo menos enquanto o Bomb tá tão novo assim, que o Bomb é um projeto, sei lá, melhor que o X Infinity, né? Porque tem muita gente que fala isso. Só que as pessoas também têm que lembrar que é um projeto muito novo. O X tá aí há três anos, então enquanto não tiver nenhum projeto que dure três anos vivo e que tenha um hype legal, mesmo após esses três anos, né? Esses dois anos, quer dizer, né? Porque o X teve o hype maior no último ano dele, até o momento. Então, eu acredito que o Bomb é um dos jogos que estão se salvando, tá? Não acredito que o Bomb é um projeto milagroso, melhor que o X Infinity, assim. Eu acredito que ele está salvando muito comparado com outros projetos NFT. E que o Marketplace, se aplicado de forma correta e cautelosa, né? Com sistemas pra evitar aí as pessoas que veem uma vela vermelha e querem vender o time todo, saem do projeto, etc. Eu acredito, gente, que a gente deveria... Como se diz? Deveria pensar, né? Acho que os desenvolvedores deveriam pensar em algumas formas justamente de fazer essa manutenção aí. Mas o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a curto prazo a gente tem uma tendência de alta ou então o token deve lateralizar, tá? Porque se a pessoa tá vendendo os heróis dela, outra pessoa vai precisar colocar esses tokens de volta no jogo, né? Então, vamos supor, se você vende o seu herói por 10 becões, o cara vai estar pagando 10 becões por isso. Então, tem alguém gastando 10 becões, você não vai receber 10 becões porque com certeza vai ter uma taxa nesse Marketplace. Então, de uma certa forma, vai entrar mais moedas do que sair no quesito compra. Porém, vão ter mais heróis ao longo do tempo farmando mais. Pode ser que ao longo do tempo, se eles não tomarem algumas medidas, eles podem fazer até os NFTs terem vida útil, né? Pode ser interessante sim isso. Por mais que não seja uma coisa muito agradável, se isso contribuir com a longevidade do jogo e obrigar as pessoas a reinvestirem dentro do jogo, um jogo, ele só vai se manter bem, galera, se tiver gente reinvestindo. E muita gente só vai reinvestir se elas forem obrigadas a isso, entendeu? Infelizmente, é o que há, entendeu? A gente não pode fazer... Ah, não é pirâmide, entendeu? A maioria dos jogos tem, sim, pelo menos algumas características, algumas características, mesmo que mínimas, que dependam de algumas pessoas entrarem no jogo. No caso do X, ele faz uma demanda interna, certo? O Bomb Cripto, ele tá tendo uma demanda interna também, tá? Porque tem muita gente até afim de montar outras contas pra farmar. Então, isso de uma certa forma é uma demanda de pessoas que já estão dentro do jogo. Mas eu acredito que pro projeto ficar, assim, realmente bala, bala mesmo, a gente deveria ter alguma forma de obrigar o reinvestimento dentro do jogo, tá? Às vezes até colocar uma vida útil pros NFTs na sua mão, e você teria que vender eles, e aí, na mão da outra pessoa, os tokens, a pessoa paga no NFT, e ainda paga um valorzinho pra fazer ele funcionar de novo, e depois ele aproveita a vida útil dele também. Isso vai fazer o mercado gerar um pouco melhor, reinvestir, entrar mais token, blá, 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 blá. E, basicamente, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham aí do que vai ser o projeto, né? Eu tô bem otimista mesmo, eu realmente acredito que o Bomb Cripto tá salvando bastante, tá? Comparado com os outros projetinhos aí. E, bom, é isso. Papai, amo vocês, fiquem com Deus até a próxima, deixa like, se inscreve no canal, comenta, faça isso tudo, porque me ajuda muito na recomendação do vídeo, tá? A gente tem que voltar aí a chamar vocês a falar a comenta, dar like e tudo mais, porque se eu não falar isso, vocês não fazem, e se vocês não fazem, o nosso alcance vai caindo cada vez mais. Lembrando, lives todos os dias, 9 horas da noite, no YouTube. Papai, amo vocês, fiquem com Deus até a próxima, e eu fui...